Olá, boa noite pessoal, vocês estão bem espero que todos estejam bem aí, tá? vocês estão estranhando, né? quem começou hoje foi eu mas não se preocupe, tá? que Marcos vem já o professor de vocês enquanto isso eu vou dando boa noite pra vocês aqui, como é que está vocês, a família, estão todos bem? deixa eu ver aqui Camila, boa noite Camila, Maria boa noite E aí 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 sabe, né? Então, a internet tinha caído, como ele falou, e voltou, por isso que a gente estava realmente no escuro aqui, mas que bom que voltou a tempo, né? Para a gente conversar um pouquinho e pintar. Então, boa noite a Camila, Maria, a pintura em tecido, Viviane Dias, boa noite, Isaac, Sandra Marinho. Estão nos ouvindo bem? Deixa eu ver mais, acho que é isso, Eni, Leira Cristina, Ana Paula, Viviane Dias, Elba, eu acho que é Armama, Silene, Emília, Maria Selma, Tereza Arte, Dirlei, acho que é isso, Aninha Araújo, Giselda, Isaac, vai pintar no escuro, começou a rir, né? Deixa eu ver, falei já com Aninha, Vilma Alves, boa noite, Sandra Marinho, Edith. Eu acho que agora vocês estão conseguindo nos ouvir, né? Muito bem. Então, hoje quem vai pintar sou eu. Vocês já imaginam que vai sair, né, gente? Eu vou tentar, viu? Camila, boa noite, Camila. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Eu vou tentar pintar aqui, não sei se vai sair muito bom, não, mas eu vou tentar. Olha só. Hoje eu tentei, eu tô, hoje eu vou tentar fazer uma folha diferente, tá? Da que geralmente o Marcos faz pra vocês, mas hoje eu vou tentar fazer uma diferente, vou fazer uma cor diferente hoje. Aí eu vou pegar aqui minhas tintas, que não coloquei aqui antes. Vou pegar aqui as tintas pra gente começar. Espero que eu consiga fazer alguma coisa aqui. Olha, gente, eu tô rindo porque vai ser uma resenha hoje. Eu vou tentar, tentar, vamos fazer sozinha, tentar. Não sei se vai dar certo, não. Eu primeiro vou começar a fazer o fundo. Com o amarelo. Ou melhor, deixa eu ver aqui. É, o óculos e ouro, na verdade. Vou tentar fazer o fundo aqui. Ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Antes de começar, deixa eu dar só um avizinho ao pessoal aqui. Antes de começar, pessoal, vou mostrar aqui uma imagem de um amigo meu chamado Isaac, que mora em outra cidade. Nós nos conhecemos, somos muitos amigos, são muitos amigos. E ele comprou alguns materiais para pintar com a gente. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui. Esses foram os materiais que meu amigo Isaac comprou para pintar com a gente hoje, né? Então, Isaac, a gente procurou usar as tintas que você tem aí, tá? Pessoal, gostaria de dizer também para vocês que o meu blog, Pousações da Arte, ele estava... precisei usar ele para um objetivo diferente. Ele ficou bem diferente nas últimas semanas, mas agora ele já voltou ao normal, tá? Vou mostrar ele aqui rapidinho. Daqui a pouco eu vou... Enquanto a minha esposa vai pintando, eu vou colocar esse risco lá no blog, que eu coloco bem rapidinho, tá? Vou mostrar aqui o blog para vocês. Então, tá aqui o nosso blog Pousações da Arte, um blog bem simples. E aqui, ó, vocês podem navegar por essas guias aqui, ó. Contato, curso online de pintura e tecido, loja, como ter os riscos, política de privacidade. Por exemplo, se você clicar aqui em contato, deixa eu tirar aqui, se você clicar aqui em contato, vocês vão ver aqui meu contato. Ó, meu e-mail, WhatsApp, tá? Que eu uso para negócio. Se vocês clicarem aqui nesses símbolos, nas redes sociais, vocês vão entrar na rede social. Se você clicar aqui, por exemplo, Instagram, vou entrar no meu Instagram, Facebook, Facebook, entendeu? Pinterest, na minha conta do Pinterest, Twitter, no Twitter, Telegram, tá? Se você clicar no símbolo do WhatsApp, entra no meu WhatsApp, enfim, tá certo? E aqui, ó, as pessoas que querem comprar mil riscos, é só clicar aqui, a como ter os riscos. aí aqui, vocês vão ver aqui, ó, como vocês podem ter os riscos. Aqui, ó, aqui tem todas as explicações, tem o meu contato, então, meu blog ficou assim, tá bom? E se voltarem aqui na primeira página do blog, deixa eu ver aqui, ó, clicar aqui em início, então, clicou em início, depois da minha foto, no meu cabeção aqui, aí vocês vêm aqui, ó, aí, tem os riscos, tá? Ó, é só clicar aqui no risco, por exemplo, depois clica com o botão direito do mouse, depois clica aqui em copiar a imagem, ou guardar a imagem, no celular, você clica na imagem, pressiona a imagem, depois clica em fazer download, tá? Então, é isso, pessoal. Então, minha esposa vai pintar hoje, fica à vontade, Sandrinha, pintura é toda sua. Então, como vocês já sabem, né, não sei se todas vocês aí, mas alguns de vocês já sabem, que eu realmente não pinto nada, eu tô também começando a pintar como vocês, tá? E é por isso que eu vou tentar, se der alguma coisa errada, vocês sabem que também sou iniciante. Então, a iniciante, como disse, pode errar, né? Vamos nós. Eu vou começar com esse amarelinho, ou seja, o óculos e ouro, como falei, falei, viu? Pra fazer aqui o fundo. Aí eu vou começar por aqui, assim, ó. Coloca um pouquinho aqui, no cantinho. assim, ó. Pra depois eu esfumar. Primeiro, se você colocou no cantinho, você vai logo esfumando aqui, pra depois você vir pra cá. Eu vou ficar aqui, pessoal, dando umas dicas. É. Eu ia ficar aqui me ajudando agora, de longe, né? Bem longe. Eita. Sandra Marinho. Aí eu vou esfumando aqui, assim, ó. Posta. Isso. Nessa parte de baixo, você esfuma assim, né? Assim, né? Isso. Então, mais pra cá um pouquinho. Não, tá bom. Tá bom? Não precisa esfumar mais, que é isso. Essa daí, você vai ir esfumando. Você pode colocar uma quantidade boa aqui. Vai precisar fechar bem aqui, aqui e aqui. No meio, né? Quer que eu dilua essa tinta pra você? Não, mas eu vou fazer só essa aqui. Depois essa daqui eu vou deixar pra você. Não, mas vai precisar fazer o fundo todo. Então, eu vou fazer todinha aqui. Todo o fundo. Mas, menino, não tô dizendo, gente. Já que é moleza demais. Já que é... Colocar trabalho demais pra mim aqui. Tá vendo? Eita. Tô dizendo... E aí, pessoal, como é que estão vocês? Estão todo mundo bem aí? Tudo certinho? Como é que tá a família de vocês? Acho que deve ser assim. Tá fazendo frio aí? Onde vocês moram? Pessoal, ontem nem consegui dormir direito de tanto frio. Primeiro, você tem que... Aqui, tá vendo essa parte daqui? Antes que ela endureça e você não consiga mover... Você, avô. Exatamente. Você não pode deixar ela endurecer, entendeu? Uhum. Aqui também? Certo. Ontem, pessoal, nem consegui dormir direito de tanto frio que tava aqui. Foi terrível. Não sou muito fã de frio. Não posso ser sincero. Tava com duas camisas. Coloquei uma terceira com um lençol bem grosso. Alguns chamam de um entredom, né? E mais aí... Mesmo assim, foi difícil. Nós estamos aqui. Inês. Tudo bom, Inês? Célia do Nascimento. Como é que tá todo mundo? O risco, pessoal, tá no meu blog Todas as cores da arte. Tá não, vai tá agora. Deixa eu colocar aqui rapidinho enquanto a Sandrinha vai pintando. É, gente. Não dá de fazer alguma coisa, né? Tá sem fazer nada aí. Vou colocar aqui o risco. Muito bem. Desse lado que você fez aqui, você faz do outro. Da mesma forma. Já tô colocando aqui o risco, pessoal, tá? Pra ter acesso aí. Depois eu coloco com relação das cores, etc. E aí E aí E aí E aí E aí Esse cuidado não coloca demais Nessa parte de cima, viu? Nessa parte de cima você coloca bem pouquinho Muitas vezes você vem aqui, tira um pouquinho daqui E coloca em cima Você já tá nervoso? Mal começou Já tá ficando nervoso Boa noite, pessoal Como é que tá todo mundo aí? Que pincel é esse? Isaac Clemente, seu pincel chato Número 4, Isaac A marca Condor, mas eu sei que você comprou Da marca Léo Léo E a Sandrinha tá Tô aqui fazendo oi Tá botando pra quebrar Tudo bem, Sandrinha Fica aí, hoje fica só de boa Eita Estou bem, vocês, Camila Marais Estamos bem, obrigada, Camila Alice Alves Ana Paula Aqui em Pirassununga Hoje tá de boa Mas passamos uns dias bem gelados também Amo sua pintura, Marcos Pedro Obrigado Ana Alice Alves César Santos da Costa Ele disse que em Salvador Tá um calor danado São Paulo tá frio Disse a Inês A Sandra Marinho Inês Chaves Brasília Do Cispedral Aqui está sim Boa noite Estônia Alves Socorro Lima Almeida Giselda Aqui em Brasília Já diminuiu o frio É, pessoal Quando frio Bate forte Ninguém aguenta não, né Porque eu não sou muito fã de frio, não Pra ser sincero Não me dou muito com frio, não Mas tem gente que gosta, né Minha esposa já gosta mais que eu de frio É, eu não me dou muito assim Com calor Apesar que quando tá frio eu fico meio Não, eu tenho alergia, né Fico com o nariz ruim Mas eu gosto mais do frio do que o calor Eu até durmo melhor Eu não gosto muito de calor, não Agora ela veio da terra do calor É Então, eu tô fazendo aqui Tá ficando bom o fundo Uhum Parabéns Nossa, você não precisa vir até aqui embaixo Com o fundo Aqui Olha, já quer se meter na minha técnica aqui, gente Essa aqui é a minha técnica Essa aqui é a minha técnica Você não sabe Se acha que eu sei Como disse, cada um tem um jeito, né De pintar esse homem Já quer aqui se meter nas minhas pinturas Olha pra aí, tá e parece Isso Tá bom Não precisa ser Vim mais aí embaixo Uhum Aqui, ó Você pode fazer Assim Aqui assim, né Isso Põe só um pouquinho mais de tinta Quem é que vai entender Ele disse que já tava bom demais Agora vai mandar colocar mais tinta Porque você Porque aqui é o chão, entendeu Então precisa ter um efeito de chão Certo Porque na verdade não era pra vir até aqui Mas já que você veio A maneira de meio que Corrigir Entendeu? Essa minha luna Sei não Sei, você quer colocar mais tinta onde? No pincel Não Não, tô assim Gente Essa foi a resposta Não, quase assim Não Eu disse assim Você colocar mais tinta no pincel Pra você trazer pra cá Ó Assim, nesse sentido Entendeu? Gente, não se jogou pinal Eu não quero um entendimento do nada aqui Aqui é assim, né Calma, peraí Deixa eu ajeitar aqui Se o pessoal não vai dizer Aqui, assim Pra cá Isso 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 mesmo Oi, eu tomei a vacina Não tive reação Ah, que bom Olá, sou sua fã Obrigado Um abraço, viu Olá, Anice Alves O senhor Clarice Tá dizendo que a mãe dela Tá sentindo muita dor Por causa da vacina No Clarice Eu lamento muito Viu, mas Melhoras pra ela Melhoras, viu A dor, ela vem Mas depois ela vai embora Então Vamos torcer aí Que a dor passe E fique tudo bem com ela Tá bom? Olá, Viviane Olha A Giselda comprou O kit de pincel Língua de gato Legal Giselda Giselda Tá sempre pintando Tá sempre Antenada As coisas de pintura É isso aí, Giselda Aqui em Florianópolis Tá muito frio Ah Pois é Vi que Tem umas cidades aí Que chegaram praticamente A quase zero Pronto Então eu já fiz aqui o O fundo Ou seja Coloca um pouquinho mais aqui, amor Daqui pra cima, viu Aqui assim? Isso Pode colocar Pode colocar Desse lado e do outro Assim? Pode colocar mais Mas ficou bom Seu fundo Parabéns, viu Aqui Assim Uhum Parabéns Merece uma caixa Uma caixa de chocolate Conversa é essa Há anos É, tem uma caixa de chocolate ali Pessoal Por que eu vou pegar Uma caixa de chocolate Pra vocês verem? Eu que comprei, viu Não vá pensando Que foi ele, não Pessoal Vamos agora pegar A curta E a queimada E olha Isaac Tá pintando, Isaac? Não A gente A gente Vamos ver, né Ele disse que Ia pintar, sim Eu depois quero ver A pintura dele Nós estamos pintando Por igual Nem eu sei Nem ele E alguma de vocês aí Que também não Não sabe algumas coisas Vai saber como eu também Algumas coisas Que eu não sei Muitas culturas Eu gostei Então se mistura Mas tô tentando Se mistura um pouquinho De É Ócriouro Com um pouco De terra queimada Pra quê? Pra fazer as partes Mais Escuras Do fundo Um pouquinho De terra queimada Isso Mistura aqui? Isso Então nós vamos Utilizando as cores Que o nosso amigo Isaac tem Aí a gente misturou Aqui, tá O ócriouro Com a terra É Um pouquinho De terra queimada Terra queimada É porque eu gosto De utilizar, pessoal Duas tonalidades De Bora Saiu Não, só ajudando Não, deixa que eu pinto Vai falando Vai dizendo aí Que eu vou fazendo Dizendo o quê? Como é que eu tenho que fazer Fazer o quê? Tô brincando, pessoal Tô Tô achando que ele Tô sumando coisas Eu tô achando que Eu tô achando que a gente Tá bem não Gente É Limpa o pincel E na água Tô brincando, pessoal Eita Eita Pronto Pronto Agora O álcool Gente, não esqueça De limpar os pincéis Pra não Prejudicar a tinta De vocês, tá Então Aí você coloca Só um pouquinho Uhum Ó, pega agora Essa misturinha aqui Se vocês tiverem O marrom, pessoal Vocês podem utilizar O marrom, tá Aí você coloca aqui Um pouquinho aqui Nesse cantinho Uhum Isso É você Puxa ele assim Deixa eu só limpar Que tá muito Excesso aqui Isso Isso Só um pouquinho Não vai muito Assim Assim pra cá? Isso Dessa forma Ó Você não vai muito Pra cá, não Você só vai Só um pouquinho Pronto Tá certo E aqui tá bom Pronto Coloca aqui Um pouquinho aqui Nessa região Ela não quer me deixar Pintar não, pessoal É Eu disse que ia pintar Sozinha aqui Não é isso? Isso Vai falando Que eu vou fazer Deixa eu limpar O pincel Pra não ficar muito Quanto mais escura For uma cor Menor deve ser A quantidade dela Show Não, sai Menino Deixa eu estar Nevo Esse é um peço Que nunca Não consegue Ficar sem Pegar no pincel Não Misérico Fica quieta aí Eita E utilizar a cor branca Eu pensei Não ia ficar bonito É É o diluente Tá Você colocou demais Não é É bem pouquinho A cor escura É só um toquezinho Uhum Pronto, tá bom Tá bom, tá bom Agora eu coloco aqui Pra cima, né? Isso Esfumando Rodando Pincel Isso Gente, é pra rodar o pincel, né? A gente não Pronto, já tá bom Não precisa ir até aqui em cima, não Só até aqui já tá bom Certo Lembre-se Quanto mais escura for uma cor Menor deve ser a quantidade de cor utilizada Tá bom demais Uhum Tira o excesso E quando você for esfumar Geralmente você esfuma na beirada da tinta Certo Se você vier daqui e trouxer a tinta toda Você vai trazer muita tinta Pronto Pronto Agora chega de fundo Agora é a hora do Das folhas Pegar o mostarda Ô Isaac Vai devagar Não Eu tô indo devagar Vai acompanhando aí Quero ver sua pintura, Isaac Cheguei atrasada Qual cor que começou? Começamos com a cor, Sandrinha Qual foi, Sandrinha, você hoje, a professora? Olha, gente A gente começou hoje Com o óculos e ouro Eu coloquei aqui Aí agora eu misturei o óculos e ouro Com o terra queimada E fiz esse cantinho aqui Só isso Em alguns cantinhos, né? Em alguns cantinhos A parte de baixo só Aí agora eu vou começar a pintar O lírio Qual o lírio que você quer pintar? Eu vou pintar esse, tá, gente? Mas você vai começar com o lírio Ou com as folhas? Eu vou começar com as folhas Não é com o lírio, não? Começa Menino, fique quieto É, com as folhas mesmo, pessoal Primeiro sempre a pintura que está atrás Às vezes eu burlo essa regra, mas A folha hoje, gente Vai ser uma folha totalmente diferente Eu optei para fazer uma folha Aquelas folhas Envelhecidas Envelhecidas, né? Que as pessoas chamam envelhecidas Aí eu vou usar A tinta mostarda, tá? Ó, tinta mostarda Exato, a tinta que você tem aí Deixa eu falar aqui rapidinho Com a Clarice Olá, Clarice Tudo bom? Eu sou muito minha mãe Não posso ver ela assim Sofrendo Ô, Clarice Realmente Quando a gente ama uma pessoa E vê ela sofrendo A gente fica bem triste, viu? Mas Vamos ser Positivo Tá? Com certeza Ela logo, logo vai melhorar E vai ficar tudo bem Maria Lúcia Ferreira Melhoras, tá? Pra sua mãe É a Clarice Rosalie Alves Glaucia Jaqueline Aline Sandra Marinho Vamos lá, pessoal Nessa Quinta-feira Estamos pintando aí Com vocês Essa é a cor mostarda, pessoal Uma cor bem antiga Desde quando eu morava em Maceió A intensa é a cor Mas já comprei uma nova Mas dá pra utilizar tranquilo Gente, eu gosto de começar Assim Primeiro Enchendo ela toda Eu acho mais fácil Até pra vocês também Que tá iniciando aí Fica mais fácil Aí eu encho ela toda Vou preencher Todinha ela aqui De mostarda Pra depois fazer o acabamento Mostarda é bom, né, pessoal Colocar no O pão Na pizza Mas não é esse mostarda Porque isso aí é Pois é Pronto, eu enchi aqui Você aproveita e enchi logo As três Não é três, não É duas Olha Não é essa só E essa? Eita, é mesmo Essa aqui é a É a parte do Líder Tem razão Eita Mas ainda faltam as outras três Do outro lado Não, aquela é você que vai fazer Vou fazer só a minha parte E depois a gente faz a parte dele Não, mas você vai fazer a próxima live Não Na domingo Quem vai fazer é você Eu vou fazer a de hoje Ele já quer se aproveitar demais Não, pra você fazer seu primeiro Pano de copa inteira, né, pessoal Todos os panos de copa que a gente fez Foi dividindo Pra tá bom de fazer um inteiro, né, não? Além de Fernandes Sandrinha, quando você conheceu o professor Ele já pintava? Olha, Sandrinha, pergunto pra você Sandrinha, quando você conheceu o professor Ele já pintava? Já, já pintava Só que Ele pintava Pintura, assim Não set, né Que hoje ele é pronta demais, não, gente? Já pintava, sim Pintava, pessoal Pinto já Um Um bom tempo Então Pra quem chegou agora E que não viu Essa cor aqui é mostarda, tá? Esse cantinho Tenha calma Nesse homem Acho que nasceu Não foi nem de sete meses Foi de cinco, viu? Porque pensou Uma perreada Fica atento aos detalhes Eu amo seus vídeos Tenho aprendido muito com você Sua voz Traz leveza Obrigado Boa noite Casal lindo Boa noite Miralva Galvão Boa noite Olha, tem uma pessoa aqui Deixa eu ver aqui A folha Isso, é o terra queimada Você vai utilizar o terra queimada Eu vou usar o terra queimada, tá, gente? Pra fazer algumas Fazer a sombra A sombra aqui da folha E como vocês sabem Eu só sei pintar girando, né? Eu não sei pintar se não for girando Então a minha técnica é essa Tá girando Lembre-se que você vai esfumar pra cima Tá? Colocar a parte escura aqui, né? Em cima Não, você vai colocar aí no centro E esfumar pra cima Não pra baixo Entendeu? É Ó, eu vou usar aqui a cor terra queimada, tá? Vídeos da natureza Obrigado É a parte de baixo aqui também, né? Terra queimada Não é isso? Oi? A parte de baixo aqui Isso, terra queimada Pessoal, a lógica da coisa é o seguinte Minha pintura Minha esposa pintar E eu dar umas dicas Que aí vocês podem entender melhor, tá? Mas não se preocupe não Vai ter live que vai ser o que eu vou pintar Mas hoje É a senhorita Sandra Barbosa Senhorita não Senhora Sandra Ela é casola, né? Com quem? Com quem pinto o set? Eu gosto primeiro de fazer o traço Pra depois eu esfumar, tá bom? O meu jeito é esse De pintar Isso Você não pode demorar muito não Senão a tinta do traço vai Não Vou enxugar Certo Então vamos lá Já vou começar a fazer aqui, ó O esfume Aí vocês vão esfumando aí, ó Certo? Pingo Santos, obrigado O Isaac disse que já tá tonto de tanto rodar Não achei o pano de prato Peguei um aqui que Ele tá empuxado Que é isso, Isaac? Empuxado Eita Essa é a cor Tierra Queimada Ou Terra Queimada Ó Não sei se fuma pra baixo Pra cima Porque se não Se o palha Bater aqui Ele vai ficar Palha misturada com Com terra queimada Aí eu vou colocar Aí vai aparecer Cor de burro quando foge Aí eu vou colocar um pouquinho De amarelo aqui Pra consertar Cadê? Que eu usei Mostarda Ou seja, mostarda Carinha mais um pouquinho aqui Isso Tudo bem E essa parte de cima Eu não vou pintar não Usar até o cabo Vou colocar Deixa eu terminar aqui Ela quer porque quer pintar sozinha Vou pintar sozinha mesmo Você fique calma aí Porque você tá muito nervoso Será que vai dar essa pintura de hoje? Gente, nem eu que tô pintando Tô tão nervoso assim como ele Tá pior do que eu É Tem gente rindo aqui Oi, Casolinda Vocês são muito engraçadas Também gosto de ver Isso Cai aqui de paraquedas Mas eu estou gostando Não sei pintar Nada mais Amo ver Esses trabalhos Obrigado Kelly Acanjo Olá Eu aprendi Pitagota com você Obrigado Sandrinha Faz o motivo todo Você ficará muito feliz Vendo a sua primeira obra Pima E também o professor Marco Lhe orientando Eita Tá vendo, Sandrinha? Tá incentivando você a pintar Sim Olha aí Tá certo, gente Eu vou tentar fazer isso Se vocês querem Gostam de ver o Pagando Mico aqui Valeria Maciel Entrei no canal Hoje à tarde Oh, que legal Muito bom Pessoal Quem não é inscrito aí no canal Vai se inscrevendo aí Tá? E aí Quem já se inscreveu no canal Quem já Clicou em gostei aí E clicou no sininho Para receber Atualizaciones De Novos Vídeos Menino Parece que até que eu falo espanhol Gente Hoje Ó, vou dizer para vocês Hoje quem escolheu Essa cor Foi eu Espero que É assim Fiquem uma cor boa E que vocês gostem, tá? Tô só nem Tá torta aqui Não, mas é É porque vocês sabem Que eu só sei pintar assim Girando É o canal do Gira Gira É Aí agora eu vou Vou colocar a cor Deixa eu ver aqui Fecha aí o Deixa isso aqui Tá nervosa, né? Tô nada Ó E agora eu vou usar Essa cor aqui Deixa eu ver Se eu encontro o nome dele aqui Palha, né? Isaac, Marcos Deixa a Sandra Leila, Diana Leila, Cristina Agora eu vou colocar, gente Essa cor A cor palha, tá? Olha, Isaac Você tem essa cor palha aí, viu, Isaac? A gente tá utilizando as cores aí Que você tem É A gente fez de tudo Pra usar a cor que o Isaac tem Que ele também disse Que iria pintar Aí nós vamos ver se Depois eu quero ver a pintura dele Ver se Ele disse que ia pintar Nós ia ver Que ia sair melhorzinho Um pouquinho a pintura Eu também não sei pintar Eu tô tentando aqui Girando novamente Gente, já vai eu Agora Canal do Gira Gira Ó, a cor palha, tá? Vou colocar aqui Nessa parte de cima Será que o povo tá vendo Direitinho, hein? Vê aí se tá vendo Tá, né? Pronto Essa aqui é a cor palha, tá? Tô baixando o risco aqui Pra botar no blog Que eu tentei colocar Que não consegui Essa é a cor palha, tá, pessoal? Porque o objetivo Na verdade Quem escolheu essas cores, pessoal Foi a Sandrinha, tá? Eu tinha escolhido outras cores Mas ela disse Ah, não gostei dessa cor Porque não sei o que mais lá Porque não sei isso Não sei aquilo Não sei o que mais lá Começou a reclamar Três horas de reclamação Tá bom, tá bom Pode ser essas cores Aí ela escolheu essas cores Tô brincando, pessoal Foi três horas, não A gente se entende bem Só brincando Essa é a cor palha Essas cores foram escolhidas por ela Ela queria uma cor envelhecida Tá bom Vamos É pra gente fazer uma É pra gente fazer uma pintura diferente, né, gente? Assim, só faz as folhas verdes Aí a gente agora Aí eu disse Não, vamos fazer uma folha diferente, né? Pra gente ser criativo Se vocês quiserem, pessoal Colocar uma cor mais forte Pode utilizar o branco também, viu? Oi, gostaria de saber Se vocês fazem sorteio Às vezes, meu Deus Às vezes Tá mais difícil Pra ser sincero Aí eu girando de novo aqui Meu gira, gira Gira, gira A cor é a cor palha Deixa eu colocar um pouquinho Que tá pouca Palha aqui Que tá pouca Eita, ficou tudo silêncio agora, não foi? Deixa eu ver aqui Eu estou encantada com esse casal Achei muito Achei ótimo a ser de idade Obrigado, Maria da Graça Deixa eu ver aqui Amanda Joana, você já usou a tinta Da marca Dayara? Estou usando E mais em conta Só não encontro o mesmo tom que os da Acrelex Não, nunca usei não Na verdade, nem sabia Que existia essa porca Olha, a Day que está falando Disse que a do Isaac está ficando top Quero só ver, viu? Quero ver, Isaac Clemente da Rocha Ferreira Saulo Vamos ver Depois nós dois vamos colocar O meu e o seu aí, para ver como é que ficou Pessoal, acabei de colocar Agora no meu blog Todas as cores da Arche Que voltou ao normal Ele estava meio diferente Porque eu utilizei ele para um outro fim Precisei fazer ele diferente Mas agora ele voltou ao normal Então, esse risco está na primeira página, pessoal Do blog e todas as cores da Arche, tá? Vou deixar aqui o link do blog e todas as cores da Arche Se vocês quiserem seguir o blog, pessoal Eu não acho ruim, não Falta só três pessoas para ele ter 200 seguidores Viu? Quem quiser seguir o blog, é só seguir que a gente fica feliz Eu coloquei o link aí, ó Do blog na descrição Tá aqui o link do blog Só seguir o blog aí Para o blog ficar seguido Em cima do blog vocês vão ver o nome seguir Se você estiver no computador No celular não dá para ver não No computador dá para ver Pronto, agora eu vou para... Zulene Santos Boa noite, casal Boa noite Boa noite Maria de Fátima Soares Pires Boa noite Me gusta esse dezeno Pronto Então, depois que eu fiz agora a folha Eu vou agora para... Vou primeiro fechar aqui Pintar tem muitos segredos Sombras, cores É uma dádiva Ou 3D Ah, sim, é verdade Amanda Joana Tenho vários panos de prato Que pintei assistindo seus vídeos Ficaram muito lindos, tá? Tudo no meu Insta Depois você olha lá Ah, tá bom Deixa eu ver Arte com amor Arte com amor Vou ver agora Seu Instagram Arte com amor Gente, agora eu vou usar a covinho, tá? Eu vou usar a covinho para fazer esse estacinho Vou mostrar para vocês Você nem vai usar a covinho Hoje só dá ela na pintura Então, vou pegar aqui a covinho Deixa eu dar uma batidinha aqui Boa noite Boa noite Boa noite Como eu estou achando difícil Catarina Costa Boa noite Ok, vou ver sim Deixa eu ver aqui O Instagram da... Ó, vou usar a covinho Espero que eu consiga acertar, viu? Deixa eu ver aqui Se eu consigo Se der algum erro aqui Você já sabe Ó, vou colocar o ovinho aqui No meio Vão pintando aí comigo Que depois eu quero ver a pintura de vocês também, tá? Vou colocar o ovinho aqui, ó E como sempre, né? Eu giro Vou colocar aqui, ó Aqui também Aqui também Se vocês não estiverem vendo direitinho aí, vocês vão me falando, tá? E aqui E aqui Essa é a covinha, tá, pessoal? Que isso é o chato número 10 Faltou aqui também Uhum Aí eu vou colocando mais nesses cantos aqui, ó A cor mais escura, tá? Onde tem esses taçosinho assim Não todo Essa parte de baixo Menos essa parte aqui Coloca um pouquinho mais aqui, ó Pode colocar aqui, ó Uhum Aqui pra baixo Tá Deixa eu colocar aqui logo Pra não esquecer Essa é a cor vinho Vinho E aqui eu vou puxar assim um pouquinho, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Não, sai Não, eu vou pintar sozinha Eu falei pra vocês que eu ia pintar só Também Minha esposa me resenha E vou pintar realmente sozinha aqui Parece que tá ficando bom Sua liga parecida Fernandes Cidinha Takahashi Oi, Pedro e Paulo Oi, Pedro e Paulo Só um segundinho, você vê? Uhum Cidinha Takahashi tá vendo Oi, Pedro e Paulo Só ainda Não entrei no curso Porque ainda não me aposentei Tô esperando há três anos Ah, entendi Ô, Cidinha Takahashi É Marcos Pedro, entendeu? Não é Pedro e Paulo, não Mas tudo bem Paulo também é um nome bonito, entendeu? Mas o meu nome é Marcos Pedro, viu? Um abraço Vamos lá É dois nomes próprios, né, pessoal? Marcos Pedro Pedro e Paulo também Mas o meu nome é Marcos Pedro Tá, pessoal? Mas se o nome fosse Pedro e Paulo Também seria um nome bonito, né? Deixa eu ver aqui Vídeos da natureza top Mas pessoal, um videozinho simples Uma pinturinha simples, tá? As pessoas que estão começando agora Entendeu? Gostei dele te tirando o pincel Não, não A moça gostou Não, fique quieto Gente, não dê muita liberdade Esse homem não Que ele se solta Olha, pra cá agora, né? Esse aqui também Isso, exatamente Opa Aqui em cima não Tá onde? Só daqui pra cá Porque aqui você não vai vir Até aqui, né? Isso Não é isso pra cá? Isso, exatamente Melhor o pincel estar na posição contrária Senão ele vai invadir o outro lado Certo Tem que estar de olho, né, pessoal? Que molde lindo Eu tenho como adquirir Sandrinha, só um segundo, viu? Rapidinho Show Sim, tem sim, tá? Tem como adquirir É só entrar no meu blog E todas as costuras da arte Só um segundinho, Sandrinha Uhum Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó O meu blog E todas as costuras da arte Ó Aqui tá o meu blog, tá? Ó Esse é meu blog Todas as costuras da arte Não é esse negócio de maquiagem Porque meu blog tem comercial Pronto Aqui tá o risco Ó Aí vocês clicam no risco Ele ficou preto, né? Aí vocês clicam aqui, ó No botão direito do mouse E depois clica em guardar imagem Se for no celular Você clica na imagem Aí depois você segura a imagem E clica em download Entendeu? O blog é todas as cores da arte O nome do blog é Todas as cores da arte Tá? Ele já voltou normal Ele não tava Tava meio Diferente Mas agora tá normal Então já tô esfumando aqui, tá, gente? Um pouquinho da corvinha Pra agora passar o Suma aqui Pra cima Pra depois passar aqui Eu vou passar outra cor Daqui a pouco Que orgulho de ver a minha esposa pintar Acho que eu tô emocionado Acho que eu vou chorar Eita Cidinha Takahashi Eu amo vocês dois Obrigado, Cidinha Obrigado, Cidinha Cidinha, me diz uma coisa Você Você tem parente assim Da sua família oriental E seu nome de Takahashi Parece oriental É um nome bonito Diferente Deixa eu ver aqui Melhores pra você, Cidinha É, Cidinha Espero que você esteja Bem Espero que você melhore aí, viu? Você disse que parece que tá com Covid, né? Tava meio com dor de cabeça também E Sandrinha Mas a gente já tá um pouquinho melhor Devia, né? Tá bom, né? Cidinha, se cuida, viu? Isso, tá bom Agora eu vou Vermelho Púrpura Púrpura Gente, agora eu vou usar a cor púrpura, tá? Eu escolhi essas cores Pessoal, foi a minha esposa Sandra, viu? Hoje foi eu que escolhi essas cores Espero que vocês gostem Da pintura e da cor que eu escolhi A vida da natureza Está doido pra pintar essa flor Verdade Eita, tô aqui tentando espremer a tinta Aqui já não tem quase mais nada Olha A Cidinha Takahashi Tá dizendo que o marido dela é Hiroshi Takahashi Ah, legal Olha só Seu esposo, Hiroshi Takahashi Ele é japonês? Cidinha Tem mais tinta nessa daqui? Chilês? Tem Então, porque essa aqui já acabou Pessoal, eu vou abastecer aqui a tinta A tinta púrpura acabou, gente Tinta púrpura Ah, é essa tinta que eu vou usar agora Tinta púrpura, tá? Hoje eu sou a ajudante dela, pessoal É Então, primeiro Eu coloquei o vinho aí no meio A parte mais escura Quanto é que eu vou receber? Você já recebe demais Você, na verdade, já está me devendo Diga assim Não, mas hoje eu estou Trabalhando pra você Sim Vou cobrar as dívidas que você está devendo Você não disse que ia fazer um pudim de pão? Você disse que ia fazer um pudim de pão? Olha, de vez em quando você faz aquelas pizzas de forma, né? Sim Olha, gente Eu vou colocar agora aqui da púrpura Eita Marina e Sazevedo Lima Eita, Sandrinha, hoje está com tudo É, gente Hoje é eu que estou pintando aqui Pintando sete com vocês E eu quero que vocês façam aí também Porque depois eu quero ver a pintura de vocês também, tá? Corro de outono Legal Vídeos na natureza É um canal que você tem? Vídeos na natureza? Estou vendo aqui Vídeos na natureza Acho que deve ser um canal, né? Deixa eu ver aqui no YouTube Se eu acho que é o seu canal Acho que deve ser um canal de coisas de natureza Essas coisas assim Ah, olha só O esposo da Cidinha Takahashi Ele é japonês Veio do Japão com oito anos Eita Só que ainda não naturalizou o brasileiro Eu acho, né? Vídeo na natureza Deixa eu ver aqui o vídeo da natureza Vídeo na natureza Gente, pra quem chegou agora e não viu essa cor aqui É cor púrpura, tá? A de dentro que eu coloquei primeiro é a vinha Eu escolhi essas cores aqui Que eu acho bonita Essa cor também Espero que vocês gostem também Na verdade tem muitas cores que eu acho bonita Olha aí, pessoal Ela escolheu essa cor, tá? É uma cor assim, mais escura Ela queria esse tom Bom, na verdade Esse lírio aí Ele ia ser na cor Qual a cor que eu ia botar? Amarelo Amarelo Mas aí ia ficar muito amarelo É, visto que já tem a folha, né? Que é envelhecida Aí eu preferi colocar essa cor aqui É, mas tá ficando legal, né, pessoal? Eu tô gostando Espero que vocês também Que cor é essa, Aline Fernandes? Bom, ela utilizou a cor vinho A princípio Que é a tonalidade mais forte da flor E agora ela tá utilizando a cor púrpura Eita A Marina está dizendo Hoje eu tô na terra dos sapos Eita Pessoal, tem uma aluna minha O nome dela é Wilma Eu acho que ela hoje não tá aqui na live, não Ela me mandou umas fotos aí De uns sapos que ela cria Vou mostrar na próxima live Eu acho que no domingo E ela colocou o nome em cada um dos sapos Interessante Ela defende seus animais Ela gosta muito de animais Usou o que cor nas folhas? As folhas, Inês A Sandrinha utilizou Qual foi a cor, Sandrinha? Eu usei o... Deixa eu ver aqui Eu primeiro usei Essa cor aqui Que é a cor... Deixa eu ver se eu encontro Mostarda Aí depois eu coloquei A cor terra queimada Que é essa parte mais escura E depois Pra clarear um pouquinho Eu coloquei a cor palha Palha Isso A Marina Inês Tá dizendo Que quando eu for mostrar o sapo Ela não vai assistir Eita Eita Marina Inês Você faz o seguinte, Marina Inês Sabe o que você faz? Quando eu for mostrar o sapo Você põe assim, ó A mão no olho Aí depois Quando eu tirar a imagem do sapo Aí você Tira a mão no olho Pronto Tranquilo Resolvendo o problema Eita Deixa eu ver aqui Vou fazer isso mesmo, professor Pronto Aí eu digo Quando eu coloquei a imagem Que eu não tirei Mas tá bonitinho Ela colocou o sapo Ela mandou uma imagem pra mim O sapo comendo a comida dos gatos Pra vocês terem ideia Os gatos até brincam com o sapo Eu até esqueci Lembrei agora Mas aí na próxima live Tava com um pouquinho de dor de cabeça A pessoa Tava meio indisposto hoje Sabe? Mas Depois que eu Tomei uma sopa reforçada Que a minha esposa fez Que só ela sabe fazer Tá? Ela hoje fez assim Um almoço Incrível Ela fez um peixe Pessoal Com um pirão Acabou o peixe Ainda tem Tem um pouquinho A gente podia comer hoje à noite Mas olha Só falem comigo Ela fez uma comida hoje Top de linha Pronto Depois da comida que ela fez Pronto Já melhorei Tudo cabeça Já melhorou um pouco mais Olha Giselda Também quero ver esse sapo Vamos mostrar o sapo Eu pedi a permissão da Wilma Cavalcante Lá de Parnarim Rio Grande do Norte Aí vou mostrar o sapo Ela colocou o nome nos sapos Pessoal O sapo brinca com 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 o gato Entendeu? Ela cria o sapo mesmo Como da família Só a Inês que não gosta Né Inês? Mas a Inês disse Que vai colocar a mão nos ombros Tá? Pra não perder a live Né Inês? Deixa eu ver aqui Vídeos da natureza Eu não achei O teu canal Tentei achar aqui Manda pro meu WhatsApp Vou mostrar aqui Meu WhatsApp Olha o vídeo da natureza Manda aí O link do seu canal Aí tá? Pro meu WhatsApp Se é meu WhatsApp Comercial WhatsApp WhatsApp de trabalho Tudo bem Isso Ela é de Parnar Mirim Maria Inês De C.V. do Lino Parnar Mirim Oi Eu acho que ela não tá aqui não Mas fica tranquilo aí É só colocar a mão nos olhos Quando eu mostrar aqui o sapo Tá? Até porque é daqueles grandão Sabe? Aqueles curulú lá Mas o sapo é tranquilo Nem tem medo mais da Da Wilma e tudo Pra conviver lá com a família Tudo certo Vai devagar Sandra A Lizá que tá dizendo Ela tá correndo Mais do que aqueles carros De Fórmula 1 É, tá aqui Parabéns A Nia Tá melhorando Na Velocidation Gente Eu tô preenchendo aqui Eu tô enchendo aqui Tudinho de Púrpura Tá? A Mara Inês Realmente tem muito medo Mesmo de sapo Moro perto Mas graças a Deus Lá em casa não tem Eita Um bichinho sapinho E aí gente Como é que vocês estão achando Da cor que eu escolhi aí Ainda faltou Acabamento Ainda vai ter um Vai ter um arroz aí Um estalozinho Vai utilizar algumas cores É Esse vai ser o pano de prato dela Eu acho que ela não vai nem querer vender Esse pano, né? É, eu vou Já que vocês querem que eu pinte tudo Eu vou pintar Realmente De tudo Na próxima eu vou pintar Essa daqui também, tá? Maravilha Semana eu tô de férias Pessoal do canal Só vou ficar aqui Aperrendo ela É Não, sai A procurar o que fazer Eu vou colocar Gente, eu acho que de noite Assim quando eu for pintar Eu vou Arrumar um monte de roupa ali Pra ele lavar Pessoal Ela quer arrumar um lavar de roupa pra mim É Pra ver se eu ganho dinheiro É, gente Tem que ver Um lavado de roupa Um lavado de ganho Como é que chama? É Roupa de ganho Sei lá Não só lavando a sua roupa Já tá bom Eita, pessoal Minha mãe Fazia isso, bichinha Ajudava ela Carregava uns trouxas de roupa Na cabeça Quando era criança Deixa eu ver aqui Eita Olha Olha, filho da natureza Põe ele pra fazer a janta É Alguma coisa, né Pra ver se ele Se aquete Eita É porque Geralmente Boa noite Anula o Davi Nós mulheres Estamos sempre ocupadas Mas homens Sempre tem as folguinhas deles Mas Vou colocar umas coisas Pra ele fazer Lavei os pratos hoje Quando? Não, lavei os pratos Na hora do almoço E lavei agora de noite Tu lavasse o que agora de noite? Tá sonhando Uma vez Não Que na vó foi Igual Explicit Eita, gente Olha É Como disse Se ele não quer com a entrega É melhor ficar calado, né, gente? Olha aí Tem uma pessoa Que mandou um WhatsApp Pra mim Querendo comprar Uma posteira de galinha Pessoal Os meus riscos Eles são riscos Assim, variados Tá? Inclusive, se vocês quiserem Comprar risco a mim Fica à vontade, tá? A gente via pelo correio Em 12 dias Chega aí Risco bem desenhado Já é grande Então Aí tem uma moça aqui Querendo comprar risco de galinha Na verdade, assim Eu não vendo assim Eu vendo riscos variados Não é só de galinha Nem só de rosas Nem só de bonequinha É riscos variados Olha essa que a Inês falou Uma vez Uma vez eu ganhei Uma vez eu ganhei Um presente de um amigo Quando eu abri a caixa Era um sapo Princesa de pelúcia Eita Coitada Eu já estou falando Eu chorei tanto Que assustei o pobre Depois pedi desculpa Mas não quis nem saber Eita A Inês realmente Ela tem Medo muito Muita vez É de sapo mesmo Mas, Maria Inês Quando você vê assim Na televisão Você tem que imaginar Que é na TV Entendeu? É só Lindíssima Sandra Vermelho Muito bonito Obrigada Vídeo na mesa Vocês dois são Hilários Quer dizer Malucos, né? Mas tudo bem A gente é meio maluco Ele é muito Ele é Mas obrigado A gente gosta de ser Um pouquinho divertido mesmo Se tem a dor Faça um bico de crochê Sandrinha Vai ficar Lindinho Eita Está muito linda Sandra Obrigada, gente Vídeo da natureza Estou esperando Ver o link Do seu canal No meu zap Olha Eu vou dar Um retoque Aqui com o vinho Tá? Na algumas partes Também se vocês quiserem Fazer isso aí Vocês fazem Eu estou Assim Me empolgando aqui Vou pegar agora O vinho Vou dar alguns Toques aqui Para dar mais uma Claridade aqui Essa parte aqui Essa é a cor O vinho O pincel usado Desde o começo É o mesmo? Sim, é o mesmo É o mesmo Sandrinha não mudou o pincel Estou usando o mesmo pincel Que é o da marca Condor Número Dez Dez Referência 456 A moça que mandou o zap Está confundindo Porque vi Outro professor Hoje Que está fazendo A poceira De galinha Ah, sim Entendi Mas Tranquilo Sem problema E aí, pessoal Como é que está aí Na terra de vocês? Está muito frio? Pessoal, ontem Foi terrível Para dormir Já falei, né? Foi Foi ruim Para dormir ontem Eu Sinceramente É por isso Que eu não gosto Muito de frio E quando está muito frio Pessoal Não consigo dormir direito É um treme Treme danado Fico mais tremendo Que vara verde É um Negócio ruim, né? É por isso Às vezes Quando eu vou teclar Na tecla do computador Quando está muito frio Você tem que estar Batendo na mão Parece que Para a mão descongelar Sei lá Aí agora Eu vou usar Um outro vermelho Aqui, Sandrinha Falta você colocar aqui Na parte de baixo Um pouquinho de vinho Certo E falta você Dar uma esfumada Aqui Certo Mas é só o pincel Que não pode, né? Mas menino Até isso, gente Fica querendo atrapalhar Aqui a pintura da pessoa Eita Cauã Costa Olá, Cauã E aí, Cauã Tudo certinho? Tudo beleza? Aline, Fernanda e Sandrinha Está ficando bonito Obrigada, Aline Aqui está quente De dia e frio de noite Vídeo de natureza Essa pintura faz as noites Ficar mais felizes A TV só passa coisa ruim Verdade É, pessoal Estou nem assistindo muito Você vai lá na televisão Só passa negócio ruim Né? A televisão daqui Até queimou Né? A televisão daqui Não está nem funcionando Já faz, acho que uns Cinco meses Eu estou sem televisão Nem assiste direita mesmo Eu também não tenho tempo Para estar assistindo televisão, gente A gente quer Vocês sabem que a gente Que são donos de casa Parece que não acaba não O serviço dele em casa Mas eu lavo os pratos, viu? É De vez em quando Mais lavo, sabe? Quando dá vontade Olha, não é melhor ele ficar calado Para mim não entregar ele, né, gente? Aí se ele vai falar Vou falar a verdade aqui Ontem eu varri a casa também Ih, tu fica quieto Para me entregar Sim, eu coloco o vinho Aqui também embaixo Né? Isso que eu esqueci Deixa eu ver aqui Essa parte aqui, né? Isso, isso mesmo Gente, eu continuo aqui Obrigado, Cauã Com o vinho Cauã está dizendo que Essa pintura está topesa Obrigada, Cauã Ei, tem que agradecer Só eu Eu pintando Eu ia agradecer Obrigado, Cauã Obrigada, Cauã Pronto Tô dizendo A vida da natureza gosta Colocar mais um Também Eita Sim, colocar mais um Aqui Essa parte aqui não, né? Uhum É desse lado aqui, né? Gente, eu continuo aqui E tá com o vinho Já passo aqui Fazendo aqui, ó Contorno aqui Com o vinho Ó, covinha Aí já aproveito Já vou aqui esfumando Para ficar uma cozinha Bem bonitinha Uhum É, puxa um pouquinho Sandrinha Uhum Isso Você faz assim, ó Você pega Certo Fica quieto Vai puxando a tinta Ó, aqui Tem bastante tinta Uhum Você acalme, homem Eu não terminei, não O menino é seu homem nervoso, viu? Ele nasceu Foi de cinco ou seis meses Foi por aí Mais ou menos isso Ele não tem paciência, não É mesmo, Sandrinha Não falta coisa para fazer Devemos ser bem remunerados É Fala nisso, pessoal Verdade Olha Eu presenteei minha esposa Ainda não chegou Ainda não chegou Ainda tá Tá vindo aí nos correios Quando chegar Se vocês quiserem A gente mostra aqui Ó, vou entregar agora Ele tá dizendo isso aí Vou entregar Ó Ele tá aqui Me segura Pra mim não falar, gente Esqueço Ele tá segurando aqui Pra mim não falar Vamos entregar Na verdade Essa aí é a minha comissão O que ele comprou É a minha comissão Do trabalho que eu faço Aí ele tá dizendo Que é um presente Mentira Eu tô entregando Ó, ele vai falar É melhor ficar quieto Foi uma maleta De Maquiagem É, gente Eu tô Ela vai fazer um curso De maquiadora Eu gosto de Há muito tempo Há anos, na verdade Que eu queria fazer esse curso Aí agora eu vou ter Uma oportunidade de fazer Esse curso Porque é uma coisa que eu gosto Eu gosto de mexer com cabelo Com maquiagem Ela já fez Meio curso de cabeleireira Meio curso Aí não pode ter diploma Então Aí É tanto que o cabelo dele Quem corta Só ele Por isso que eu sou Assim, com cabelo top Às vezes Se errar Fica careca Aí Pronto Aí Comprei pra ela Uma maleta De maquiagem Que vem um bocado de coisa Ela vai fazer um curso De maquiadora Isso, agora eu fiz Agora eu vou colocar A cor Falta mais não, né? Mas ainda Não, não Ótimo Agora Deixa eu ver Teira, Mandaís Sério, gente Quando eu for pintar assim Eu vou procurar alguma coisa Pra ele fazer dentro de casa Eita Estão perguntando Quanto eu devo cobrar Cada pano de prato Bom, vou dar uma dica Você tem que Você tem que saber O quanto que você gastou De tinta O quanto que você Gastou naquele pano Tá? Pra você pintar Suponhamos que o pano Que você usou Pra pintar Custou R$3 E você usou ali R$5 de tinta Então já vai R$8 Tá? No pano Então fora isso Você tem que cobrar O seu trabalho Então Talvez você poderia Cobrar ali Sei lá Uns R$20 E ser R$12 Pelo seu Trabalho E os R$8 Pra cobrir as despesas Entendeu? Mais ou menos isso Então No geral Funciona assim No geral As pessoas cobram Às vezes R$15 a R$20 Por um pano De prato Pintado Mais ou menos isso Mas depende De outros fatores Também De quanto custa Na sua região Da exclusividade Que representa O seu trabalho Enfim Eu agora Vou pintar Vou colocar A cor Deixa eu ver Essa cor aqui É o tomate Né? Isso É vermelho Tomate Gente Agora eu vou usar O vermelho Tomate Mas pode ser Outros vermelhos Tá pessoal? Pode ser o vermelho Vivo Pode ser o vermelho Natal Tem um monte de vermelho Aí que vocês podem utilizar É, se você não tiver O vermelho Tomate Pode usar outro Não tem Tem nenhum De vermelho Aí Tem a cor Tangerina A cor tangerina É super legal Também Gosto bastante Tangerina Agora vamos nós Fazer aqui Um As partezinhas Agora Com vermelho Tomate Ou qualquer Ou qualquer outro Vermelho Que você tiver aí Tá? Aquele lá Tem um De vermelho Uma vermelhada Só Deixa eu ver Aqui Pessoal Quem não se inscreveu No canal Dá uma inscrevida Aí pra ficar inscrito Que Quando a gente se inscreve No canal A gente fica inscrito Não gosto de sapo A Soraia Nélide Maceiro Ei bichinho de sapinho Poderia colocar uma cor clara Pra dar luz Sandrinha Uma gotinha Olha Tem que fazer uma gotinha hoje Eu vou Eu vou depois Colocar um pouquinho De branco também Tá gente Colocar um pouquinho De branco Ainda tem um branco Aqui ainda Pra dar mais uma Claridade É que eu Eu gosto É que eu gosto Do vermelho Bem vermelhinho Mas eu vou Colocar um pouquinho De branco Bem vermelhinho Pra ficar vermelho Falei nada Quem cor é essa? Essa é a cor Vermelho tomate A cor da salada Ele vai dar uma Claridade aqui Tá bom? Como vocês estão vendo aí Ó Carinha um pouquinho Esse vermelho Já vou esfumando Aqui ó Eu tô comendo pincel Tá? Vendo aí ó Já deu uma claridade Aí do lado Vou colocar um pouquinho Aqui Pode ser o cor Vermelho fogo Pode ser também Isaac A cor vermelho fogo Pode ser a cor Vermelho tomate Pode ser o vermelho Natal Pode ser o tangerina Pode ser o goiaba Queimado Todas essas cores São tonalidades vermelhas Pode ser o vermelho Fogo sim Tranquilamente Sem problema nenhum Pronto Vou colocar mais aqui Depois a Sandrinha Vai colocar a cor Clarinha Tá pessoal? Quem gosta de pôr mais clarinha Pessoal 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 Quem não se inscreveu no canal Pode se inscrever Não vou achar ruim não Se inscrever aí no canal É gente E vocês já deram o joinha aí Pra nós Dá uma inscrita no canal Pra o canal ficar inscrito E quando o canal fica inscrito É porque vocês se inscreveram Pessoal E quando o canal Fica com a gente Tenho certeza Que foi isso mesmo Só quando se inscreve Fica inscrito mesmo Gente Sabia disso não É quando se inscreve no canal Fica inscrito E é E só não fica inscrito Se a pessoa não se inscrever E é Mas se a pessoa se inscrever Ele fica inscrito Sabia E é É Só fica inscrito Se se inscrever Menino Explicação lógica Essa daí Eita Viu Malvi Sandra você está bem Vídeo da natureza Top Obrigada gente Pelo incentivo de vocês Tá vendo Com a ajuda de vocês Eu tô conseguindo fazer alguma coisa Sandra você está bem rápido Sandra você está bem rápida Tá rápida Tô rápida é Tu tá parecendo The Flash Eita Mas gente Eu tô achando que eu tô devagar Vocês estão achando rápido Eu tô virando aqui Gira gira pessoal Gira gira aqui Não vai ficar tonta aí não Sandra girando aí a tal Só fica girando o tempo Sandra por que tu não Fica parado assim Fica girando direto Menino deixa eu girar Quando for colocar no meio Você coloca aqui desse lado Desse né Deixa eu colocar aqui Pra não esquecer Porque quando você coloca a tinta aí Ela vai ficar aí Não vai ficar em outro lugar É mesmo Menino Sabia não disso Você quer ir pro outro lado Eita Que linda Deixa eu ver Ayla Cardoso Pereira Obrigado Ayla Pela presença Então como eu falei pra vocês Eu achei Eu gosto dessa cor aqui Eu escolhi essa cor pra Pintar aqui com vocês Espero que vocês gostem Dessa cor Ainda vai ter um branco Um pouquinho pra dar mais um brilho Pessoal Quanto tempo vocês conhecem O meu canal Faz tempo que vocês conhecem O canal Pintura e Tecido Com Marcos Pedro É Vocês conhecerem esse mês Mais um ano Às vezes eu gosto de saber Se vocês puderem dizer Claro né Ótimo Sandrinha gosta do vermelho Assim com cores Mas Passa aqui também Nesson Passa Isso Ela vai bem Tipagazinha Eu gosto de cores Viva Bem viva Sem a cor Bem Não gosto de cor morta não É Eu gosto de cor Não gosto de cor muito A gada não gosta de cor Bem clara Então pessoal E aí Como vocês conheceram O meu canal Pintura e Tecido Com Marcos Pedro Quem conhece o meu canal Há muito tempo E quem conheceu O meu canal Talvez Agora Eita pessoal Entrou um bizurão Aqui no quarto da gente Espero que ele não venha pra cá Se não Sandrinha vai dar um pulo Eu não É mais fácil ele dar um pulo Eu não Sou corajoso É Conta aí a história da vaca Que tu Sandrinha Não vai contar essa história da vaca Porque é só aqui não Vou contar gente A história da vaca Ópio então Olha Ele falando muito É entrega Já ele aqui É Eu Eu vai fazer um ano Que conhecer o canal Obrigado Giselda Neuza Zanal faz um ano A Gidalva Ó Gidalva Deixa eu ver aqui Gidalva tá conhecendo meu canal hoje Obrigado Gidalva Se inscreve aí no canal Viu Gidalva Se não é inscrito Sandra vai devagar Porque Isaac já se Acho que é bem Dai falando Ô Dai Diga pra ele que eu tô devagar Dai Ó eu tô usando agora o vermelho Tomate Ou ele pode usar outra Ou ele pode usar outra cor Também aí Ou vocês podem usar outra cor Vermelha Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Sondrinha Eu vou jogar fora ali o besouro Ó Essa cor aqui Eu passo aqui também Nesse Só me diz isso Passo desse lado também Desse ou só desse lado? Passo só nesse lado aqui Desse aqui? E passo aqui no meio também Não, peraí Me diga Desse lado aqui? Ou é desse? No lado de cima Sim Eu passo aqui E que lado mais? Nesse aqui de baixo Todos eles aqui embaixo, né? Isso Vou jogar o besouro aqui Vem já Vai lá Besouro bravo Deixa eu ver se as meninas estão vendo Colocar mais pra cá Quando tiver um pouquinho ruim de vocês verem Aí vocês falam pra mim, tá gente? Que eu tô aqui empolgada Aqui na cabeça baixa na pintura Não tô conseguindo Não tô vendo direito o comentário de vocês aí Mas qualquer coisa O Marcos vê aí e comenta Pra quem não viu Ou chegou agora Esse vermelho que eu tô usando É o vermelho tomate Mas vocês podem usar Outro vermelho que vocês tiverem Qualquer um vermelho, tá bom? Vou pegar aqui mais tinta Porque a minha tinta acabou Pronto, pessoal Foi jogar o besouro fora ali Pronto, botando mais tinta Boa noite Desse lado aqui, né? Solene Batista Você tá dizendo que conhece meu canal há alguns meses Não é isso? Isso, pode ser Não, do outro lado Deixa eu tomar logo Aqui embaixo, viu? Pessoal Quando tá frio assim É ruim tomar banho, né, pessoal? É, mas não tomo banho não Quando tá frio assim, pessoal É ruim tomar banho Eu não gosto de chuveiro elétrico Aqui tem um chuveiro elétrico Aqui? Aqui embaixo? Não tinha um chuveiro elétrico aqui Eu mandei tirar ele Não gosto de chuveiro elétrico Dá um medo danado Levar um choque Isso aí Botei o chuveiro normal mesmo Daquele de um real Tem aquele chuveiro baratinho Pronto O mais barato que tinha lá no No rapaz lá do É Que vende material de construção Igual, me deu o mais barato Aquele que tinha Que era um real Um real não, também Eu acho que Uns dez reais, eu acho Mais baratinho Chuveiro elétrico Dá um medo danado, pessoal Mas tomar banho assim Quando tá frio É terrível Isso Pronto Agora é a hora de botar o branco, né? Você colocou aqui? No meio? Não, eu vou colocar Daqui a pouco ela termina, pessoal Daqui a pouco termino, tá? Olha aí, pessoal Tô querendo luz Aqui embaixo, é? Aqui em cima Isso Aqui embaixo mesmo? Eu vou colocar um branco daqui a pouco Vai dar mais um brilho aí, tá? Marcos, posso dar uma luz Depois do vermelho O tomate Com o rosa bebê? Pode, pode sim Você pode usar o rosa bebê Rosa chá Flamingo Em cima ou aqui embaixo? Pink Aí Embaixo mesmo O pink Ou mesmo o branco Tá? Sandrinha No caso aqui Vai utilizar o branco, né? Eu vou usar um pouquinho de branco Aí dá mais uma luzinha Tá bom? É que eu quero que o vermelho Ele destaque bastante aqui Mas eu vou usar um pouquinho do branco É porque a Sandrinha é o seguinte Ela Ela pensa assim Quando você usa muito branco No vermelho Às vezes fica com aquela tonalidade de rosa Aí descaracteriza o vermelho Pra ela, né? Eu gosto de destacar bem o vermelho É por isso Mas ela vai colocar um pouquinho de branco Não muito, mas vai colocar Deixa eu colocar agora O branquinho Vocês vão ver que vai dar um toque O que agora A Wilma foi pescar Foi pescar na Reutela Espíris Pegamos alguns peixes Foi muito boa Pescar Ah, legal Será que se usasse esse palha Em vez do branco Ficaria bom? O palha fica legal Eu gosto de utilizar o palha No vermelho Olha, gente Então eu vou usar Em vez do branco Vou usar o palha O palha, o areia Vou usar o palha aqui Pra dar uma claridade Tá bom? Isso também Então eu vou mostrar essa cor Não, até não Vou agora Vamos usar o palha Pode ser o areia É uma infinidade de cores Que se pode utilizar Pronto Bete Rodrigues Olá, Bete Tudo bom? Deixa eu girar Já faz bastante tempo Que eu te conheço Obrigado, Sandra Olha, Sandrinha É uma sua charada Oi, minha charada Tudo bem com vocês aí? Isso, cuidado Não colocar demais Opa, do outro lado Aqui? Você não colocou aqui o vermelho Então a luz tem que estar do outro lado Então, né? Desse lado? Aqui? Licença Não vou pintar não Só vou mostrar a direção Aqui então Isso, só um pouquinho Com o pincel Meio que flutuando Encostando no escuro Encostando no escuro Isso Tá bom Tira o excesso Do pincel E trabalhe só com a tinta Que já está reta Uhum Dá uma dica Quando você for colocar a luz Você não precisa colocar daqui Até aqui, não Você pode colocar só um pouquinho No meio Tirar o excesso do pincel E depois você Esticar a tinta Que você colocou no meio Para cima e para baixo Certo Acopalha Tá vendo, Isaac? Tirando as suas cores Que você tem aí, Isaac Clemente da Rocha Silvasauro Que foi em triunfo E aí, Isaac? Como é que estava o triunfo hoje? Estava ok? Marcos Quando está o seu risco? Pessoal Quem quiser saber Sobre os meus riscos Tá? É só entrar Contando comigo Pelo meu zap zap Meu zap zap É isso aí Esse é o zap do Marcos Pedro Tá? É o meu zap de negócio É só entrar em contato comigo Que eu falo Quanto é que é o meu risco Coloca aqui também, né? Isso Coloca um pouquinho no meio Um pouquinho no meio Pronto, tá bom Coloca um pouquinho aqui Só um pouquinho Tá bom? Tira o excesso Sandrinha, você tem que encostar aqui no Tem, calma Que eu vou esfumar ainda Mais uma perreada, viu? Menino Cuidado Não ir muito Até o fim Uhum Pronto Puxa um pouquinho ele Dessa forma Isso Pronto Agora vai esfumando Pronto Pronto Tem que ir mais pra baixo Se você ver que é necessário Colocar um pouquinho mais Você coloca Uhum Amando a aula Bete Rodrigues Tá vendo que tá dando mais uma claridade Assim com palha Camila Amaral Fazendo que nem lembra Quanto tempo Seja nosso Ah, quer dizer que já conhece a gente Há algum tempo, né Camila? Que legal Obrigado Fica legal com palha, né? Melhor que o branco Pessoal, palha é ótima, viu? Pra vocês iluminar o vermelho Palha e o areia São cores ótimas Eu tinha até esquecido Por isso que é bom trabalhar com Com a minha esposa Lembrei ele, tá vendo? Muito bem Sabe por que, pessoal? Estou lembrando assim Porque ela fez hoje Uma peixada boa, sabe? Qual era aquele peixe, também? Era tilapia? Não Não era o nome do peixe É... Pescada Pescada Sandra fez uma pescada, pessoal Ela fez o seguinte Ela pegou o peixe Pescada branca Very nice Very nice painting Acho que quer dizer que Muito boa pintura Alguma coisa assim Coloco mais um Thank you so much Thank you very much O que, mamão? Coloco mais um Onde eu... É... Aqui, ó Você coloca aqui E aqui Aqui, é Very nice painting É desse lado mesmo? Desse lado mesmo Tenho certeza aqui? Thank you very much É isso Não, do outro lado aqui Onde você colocou o vermelho Mas você tinha falado desse Tá vendo? Não, mas assim, ó O princípio é o seguinte Se você colocou o vermelho aqui E o vermelho é o mais claro Você vai colocar o mais claro Onde está o mais claro Entendeu? Aí eu coloco desse lado também Ou desse aqui? Desse? Isso, isso mesmo Pronto Gente, esse que eu estou usando Essa cor agora É a cor palha Certo? Certo? Ficou bem mais legal Do que o branco Muito mais legal Aí vocês estão vendo aí Que está dando mais uma claridade Está dando mais um destaque aqui, ó Ana Paula está dizendo Sério? Sobre o chuveiro elétrico Aqui só somos esse Nunca aconteceu nada Pois é, Ana Paula Eu morro de medo de chuveiro elétrico Tem gente que morre de medo de sapo Eu morro de medo de chuveiro elétrico Minha esposa já morou em São Paulo Já morou, não foi morro Passou algum tempo lá Não foi muito tempo não, mas Ela não tem muito medo de chuveiro elétrico não Mas eu sou meio medroso Teve uma vez que eu fui na casa de um amigo meu E lá tem a chuveira elétrica Pessoal, é sério Eu não gosto de chuveiro elétrico É um pouco engraçado Fui na casa de um amigo meu E... Na casa dele é de chuveiro elétrico E aí, e agora para eu tomar banho? Pessoal, quase que eu ia dormir sujo Olha, já para quem gosta de tomar banho Quase que eu ia dormir sujo Na casa dele é de chuveiro elétrico Ele teve que desligar o chuveiro Tirar lá da tomada Marco não vai tomar Acontecer nada não Aí lá vai eu tomar banho Quando a água caiu em cima de mim Eu me afastava um pouquinho do chuveiro A água caiu Eu me afastava Será que agora que eu vou morrer? Será que agora que eu vou levar um choque? Pois é, eu arranquei o chuveiro elétrico Vou ter o chuveiro normal mesmo Daquele 10 conto Pronto, 10 reais Tá bom demais E aí, precisa mais algum Ou tá bom assim? É... Deixa eu ver aqui É, coloca um pouquinho Pelo menos aqui nessa parte de cima Essa aqui? Uhum Um luzinho Um pouquinho aqui no meio Mas mais na parte de cima Aqui Isso Tá bom Tá bom Ótimo Isso não Marina Inês Vai ter miolo sim Vai ter miolo sim Amanda Joana Nunca ouvi falar de chuveiro elétrico Aquele chuveiro que você liga na tomada A água sai quentinha Você liga Você liga ele Aí você Escolhe se a água vai sair fria Essa água vai sair quente Alguma coisa assim É, bom Eu não entendo muito de chuveiro elétrico Eu não gosto de minha chuveiro elétrico Então, pra mim tudo faz Joguei ele fora Eu acho que ele tá aí no quintal Tudo quebrado Eu nem aí pra ele Não gosto de minha chuveira elétrica Pronto, aí Pronto, aí Um pouquinho de vinho aqui Um pouquinho de vinho aqui Um pouquinho de vinho aqui, ó Certo Não, eu já tirei já Com o carro do pincel Preciso mais Eu vou guardar aqui Eu vou guardar aqui a tinta palha Pra mim agora fazer o miolo Tá bom? E a gente já tá quase terminando Por que será que o branco engrossa rápido? Realmente, o branco Ele é uma das tintas mais É uma das tintas mais Grossas da Acrelex É isso, André Melei todinha aqui a tinta Mas é assim mesmo Quem pinta é assim mesmo Aí eu vou limpar aqui Pra mim Passar Agora fazer a parte do meio Agora eu vou usar outro pincel, tá gente? Aqui no meio eu vou usar O pincel Filete, né? Filete número zero Filete número zero Cadê? Cadê ele? Cadê ele, meu ajudante? Cadê? Pincel com leite Isaac, tá aí, Isaac? Foi pra triunfo hoje Andou de teleférico Quando acabar a pandemia Eu vou aí, Isaac Cadê o preto? Pra gente andar de teleférico A cor preta, cadê? A cor preta Cadê você? Pessoal, ela vai utilizar a cor preta Porque a gente Fixou em fazer essa pintura De forma bem simples, tá? Quer dizer, eu não, ela, né? A pintura é dela Vou mexer aí E vou apanhar Tô brincando Pessoal Põe lá Aqui é Só É bom você Diluir um pouco Porque tá muito dura A preta É, pega aí o O gol dele, por favor Dá um pouquinho de branco aqui Tô diluindo aqui o preto Pronto, Sandrinha? Pronto Essa parte é a parte que eu acho mais difícil ainda Do que da pintura Eu vou tentar aqui fazer Boa noite, vídeo Não, Atreza Nossa cunha é muito quente E a gente precisa mesmo De ar-condicionado Deixa eu ver aqui, ó Pra cá Aqui no Nordeste é impossível usar chuveira elétrica Aqui mal ligamos Pois é, eu acho que é por isso Não sou muito fã de chuveira elétrica, não Mas Sandrinha gosta de chuveira elétrica, não é, Zineca? Não gosto muito, não Mas quando você morava em São Paulo Você usava, né? Às vezes Mas também não sou muito fã não Uma vez também quase morria Com chuveira elétrica Que deu um choque danado Mas assim Quem gosta de chuveira elétrica Pessoal, tranquilo A gente respeita aí Mas eu não A Inês morre de medo de sapo E eu medo de chuveira elétrica Tá bom ter aí? Tá Pronto Eu fiz umas listinhas Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, gente Uma listinha preta aqui Tá bom, preta Porque o objetivo, pessoal Foi fazer um Uma florzinha bem Bem simples, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho Que tá muito apagado Tô usando a cor preta aqui Tá bom? Aí agora eu vou colocar Esse amarelo aqui, né? O meu tá uma flor murcha Rega ele, Zaque Eu vou colocar agora o Zaque é turista Amarelo e canário, tá? Em moto hoje Triunfo E aí, Zaque? Quero ver se você é corajoso Andar no teleférico De triunfo Gente, eu coloquei agora aqui Um pouquinho de amarelo É... Deixa eu ver se é aí Canário, né? Amarelo e canário Igual passarinho Cadê? Me deu outro pincel Pra mim Pode ser com esse mesmo? Ou é melhor o outro? Deixa eu ver Vou pegar o outro Pegando o pincel aqui Ó Você vai colocando a tinta assim Dando umas batidinhas Esse é o pincel redondo Número zero, pessoal Pode ser um outro pincel Redondo número zero Vou colocar agora Essa corzinha aqui, ó O amarelo Canário Aqui onde eu fiz a Parte preta As batidinhas As batidinhas Não... Coloque o amarelo Canário em cima do preto, não Ah, sim De lado De cima do preto pra cima Certo Essa é uma pintura, pessoal No estilo da minha esposa, viu? É Eu faria diferente Essa parte de cima Mas ela tá fazendo Do jeito dela, tá? Então é uma pintura assim Que tem muita característica dela Tá? Sandra Marinho Você toma banho com água fria? É, Sandra Marinho Eu tomo banho com água fria Às vezes Eu esquento a água No fogão Às vezes eu pego uma panela Encho de água E boto na bacia Então, gente O que é que vocês estão achando aí Da minha florzinha Aí você Poderia fazer uma gotinha aqui, né? É, se quer fazer Fica à vontade Gente, eu vou fazer uma gotinha Eu também não sei fazer gotinha Mas vou tentar fazer uma gotinha aqui Pra ficar mais bonitinho Vocês acham que eu devo fazer uma gotinha ou não? Deixa assim mesmo O que é que vocês acham? Aí diga aí pra mim O pessoal vai querer Uma pessoa disse assim Que você deveria fazer uma gotinha O que é que vocês estão achando aí Da minha pintura? Diga aí pra mim Pra mim saber se tá indo bem ou não Deixa eu ver Rapidinho, Sandra A Ana Paula disse Mas eu li uma matéria Uma matéria Que nós brasileiros Somos um dos únicos seres Que mistura água com a eletricidade Usa outros países Usa outras formas de aquecimento de água É, nós brasileiros somos Somos de outro mundo Somos da NASA Tem que ser estudado pela NASA Como diz o povo Vamos lá Então você vai utilizar aí O pincel filete número zero Sim E vai utilizar a tinta Olha, esses pincel assim Tipo filete Mais Delicado Você tem que Você não tem que deixar ele assim não Viu, dentro Senão vai Machucar a cerda dele E esses pincéis são caros Eita, a Marina Diz que é que eu faço as gotinhas Né, Marina Eu vou fazer um aqui Tentar fazer um aqui, tá? Pessoal Olha o pincel novo que eu comprei aqui Vocês conhecem esse pincel? Comprei esses dias Garanhuns Ele não é da marca Condor Que não tinha É da marca Castelo Esse aqui é o pincel Pincel Como é o nome do pincel mesmo? Esqueci o nome Lina Pincel Lina Tá? Muita gente gosta de utilizar ele Pra às vezes fazer Coisas mais delicadas Como por exemplo O olhinho de Joaninha Ou coisa assim, tá? É bem legal Então tenha muito cuidado Com esse pincel pequenininho Quando vocês forem usar Ao usar Limpe logo ele Porque eles são muito delicados Tá? Não deixe ele jogado assim Dentro do negócio de água Limpa logo E tira logo, tá? Sim, tudinha? Sim Então Eu vou tentar fazer uma gotinha aqui Tá? Pra ver se ficar Isso Aí eu vou usar que cor Então aqui Pra eu fazer algo Vinho e branco Agora você vai ter que usar o branco Gente Olha Foi de última hora Que eu inventei De fazer essa gotinha Se der errado Vocês já sabem, né? É minha invenção aqui Vamos fazer a gotinha aí Pra gente terminar A nossa live Desse lado Aqui ou em cima? Aqui embaixo? Isso aí Aqui, né? Isso Quer que eu faça um desenho Com um lápis? Faça só a bolinha Com um lápis Pra mim Ter a noção Eu quero ver a pintura De vocês também, viu? Vocês vão fazendo aí Pra mim ver Aí depois vocês postam aí Pra ver que vocês pintaram Aqui junto comigo Vou colocar o vinho aqui Estamos quase terminando aqui, pessoal Faz as gotinhas Pronto Ela começou a fazer as gotinhas Deixou? Então, ela fez uma curva pra baixo Aí eu vou batendo aqui Aí eu vou batendo aqui embaixo, não é isso? Isso Pra esfumar Entendeu? Você pode pegar um outro pincel, por exemplo Você pode pegar aqui o... Pra esfumar Você pode esfumar com isso Tá, deixa eu só Botar a mão um pouquinho aqui Coloca uma quantidade boa Em cima você deve colocar O dobro, viu? Aí embaixo, praticamente Ok Eu vou bater aqui Ok Ele é durinho As cerdas Não, Marinês Esse pincel que eu te mostrei O Liner As cerdas dele são macias Tá? Na minha opinião Ele dá um pouco mais de apoio a você Ao utilizá-lo Esse é por dentro, né? Que dá mais uma escuridão Aqui parece que ficou um bolinho Esse parte por dentro, né? Essa parte de cima Isso E esse pincel que eu tenho aqui, pessoal Ele é um pincel O pincel Liner que eu tenho aqui Ele é de cerdas Sintéticas A diferença das cerdas Do pincel sintética Para o natural É que o sintética Ele não absorve muito a tinta Para dentro das cerdas em si É como se fosse plástico Porque eu não encontrei o natural aqui Tem que comprar na internet depois Para não ficar sem o pincel Liner Eu comprei isso Pronto Pronto Agora usa o branco? É, agora você vai usar o branco Não faça a curva muito fechada, não Tem que vir assim Certo Porque senão vai ficar aquele negócio bem Fechadinho E não vai parecer uma curva Tem que ser uma curva um pouco aberta O branco Pega o Godet, por favor Pronto Pronto, agora o branco Eu vou colocar aqui A tinta na ponta do pincel filete, pessoal Ó Pegar um pouquinho de branco Deixa eu pegar aqui Isso é verdade Vou dar um sorriso aqui Não é isso por dentro? Isso Isso Uhum E agora aqui, né? Isso Nessa parte aqui Por dentro? Ou não? Não, assim Você só faz só essa parte de baixo Só de baixo Aí em cima você vai colocar só uma pontinha Agora eu vou te tomar Isso A pintura do Isaac Isaac, eu vou mostrar sua pintura agora Vou mostrar sua pintura Para o pessoal ver aí Eu não entendo muito bem de pintura não, Isaac Mas eu estou achando que você só exagerou um pouquinho no palio Vou mostrar a pintura do amigo Isaac aqui Para vocês verem, pessoal Tá? 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 Aí você tirou muito branco Tem que colocar um pouquinho de branco Você fala o seguinte Quando você colocar o branco Você só esfuma na beirada Uhum Deixa eu só ajeitar aqui o pincel Você não tirar tudo Vou colocar ele mais fino Aqui ele estava muito grosso Esse aqui está com diluente não, né? É que eu estou achando ele muito grosso O branco Então, tá bom Agora sim Perfeito Agora você pega a tinta só na beirada do branco Com outro pincel Para cima, né? Isso, assim No formato da curva Isso Aí você vai tentando entrar um pouquinho Sem ir até o final Pronto Tá ótimo Perfeito Agora eu coloco só uma gotinha aqui em cima Na parte mais escura Coloca um pouquinho mais de vinho nessa parte De cima? Uhum Um pouquinho mais Neuza Zanol Então, é o seguinte Você pode utilizar os pincéis Tipilos da marca Condor Tá? Pelo de orelha de boi Que eles são mais macios Viu? Pode colocar amaciante de roupa também Deixar os seus pincéis algum tempo Os de servo Amaciante de roupa Para ele ficar um pouquinho mais durinho Às vezes é sujeira Às vezes você tem que limpar ele com Acetona Óleo de banana Você vai ficar Você vai ficar surpreso A quantidade de sujeira Que você pode tirar do pincel Tá bom, Zanol Agora é só colocar só um pinguinho de branco Na parte escura, tá? Uhum Rosane, antes de você dar o grande finale Deixa eu mostrar aqui a pintura do meu amigo Isaac O pessoal aqui vê Pessoal, vamos mostrar aqui A pintura de um amigo meu Que ele fez acompanhando aqui a gente Que ele fez acompanhando Ele tá agora em tempo real Fazendo a pintura com nós Meu amigo Isaac Clemente Vou mostrar aqui a pintura dele Ele tá fazendo agora em tempo real Se vocês quiserem dar um oi pra ele, pessoal Ele está lá em Flores, Pernambuco Vou mostrar aqui A pintura do meu amigo Isaac Clemente da Silva Gonçalo Peixoto Rocha Olha aí, pessoal Isso aqui é a pintura do meu amigo Isaac Lá de Flores Acabou de mandar pra mim Pro meu zap zap Olha aí Ele tá se arriscando aí na pintura Provavelmente nunca tinha pintado É a primeira vez Parabéns, Isaac É isso aí Parabéns, Isaac Muito bom Muito bem Agora o Sandrinho vai Dar o toque final aqui, tá? Dar o toque final Pra gente terminar a nossa live E domingo ela vai Aqui, né? Isso Só um pouquinho mais em cima Tem que ser na parte escura Pra poder destacar Isso Tá com medo Tô com medo de botar a tinta Pronto Então tá isso Pessoal, a gotinha da minha esposa Olha, gente Fiz uma gotinha A Josefa mandou um oi pro Isaac Então é isso aí, pessoal Tá? Então tá aqui Gente, o que é que vocês acharam aí Da pintura? Nossa, o que a minha esposa fez? Que foi a ideia dela A criação dela Não tem nada a ver Se vocês quiserem o risco Vocês podem encontrar lá no meu blog Todas as cores da arte É só digitar lá no Google Todas as cores da arte Que vocês vão achar Fácil, fácil E domingo ela também, pessoal Ela que vai terminar a pintura Tá? O pessoal querendo que ela pinte É, o que é que vocês acharam aí Das cores que eu escolhi Da pintura Vocês acharam que ficou bom? Diga aí a dica de vocês Pra mim ver se eu tô me saindo bem Maria Helena Muito bem, Isaac Parabéns Maria Inês Vou nem inventar essa gota Essa gota é uma gota danada Deixa eu ver aqui Muito bem, Isaac Parabéns Olha, Maria Inês Lá de Rio Grande do Norte Né, Maria Inês? Tá? Parabenizando a nossa amiga Isaac Pela pintura que a gente mostrou aqui Isaac tá se arriscando Então, gente Muito obrigada Foi a presença de vocês Vou aguentar até agora Estar com a gente Obrigada mesmo, tá? E na próxima Eu vou tentar pintar isso daqui Com vocês também, tá? Eu vou escolher uma cor Ficou bem com essa Pra gente pintar juntos Um abraço pra vocês Um beijo E tudo de bom aí pra vocês E a família de vocês Isso aí, pessoal Faça das palavras da minha esposa As minhas também E ao mesmo tempo Eita, desculpa Eu Fechei aqui demais Pronto Incentivo vocês a se inscrever no canal Clicar no sininho Tá? Clicar em gostei Enfim Até lá, pessoal Boa noite Tchau, todo mundo Gente, até mais Boa noite Um abraço bem forte pra vocês E até a próxima